Luana Piovani critica a K1 Reimund. Sophie Charlotte e Xamã estariam vivendo um romance? Reinaldo Janikini fala sobre crítica em peça de teatro. Olá, meus amores! Está começando mais um Na Cama com Fofoca. O nosso espaço diário para comentar tudo o que rola no mundinho dos famosos. E vocês já sabem, né? Quanto mais gente, mais a fofoca é edificada. Né não? Vambora! Jonas Azevedo! Opa! Vamos focar! Não tem pra descansar. Acabou o descanso. Acabou! Tá prontinho? Vai ter participado desse momento também. Então vamos. Então vamos embora. Jaqueline Groalski faz post reflexivo sobre o dia dos namorados. Acho que é o segundo que passo sozinha. Hoje, antes de dormir, vou pedir a Deus que seja o último. Tenho tudo, só me falta formar uma família. Escreveu a Jaque. Será que vem por aí a família da Jaque? Vem sim, gente. A gente vai estar aqui em oração por você. Eu acredito. Vamos mandar? Vamos mandar pra Jaque conseguir sua família? Uma mulher tão linda. É a última vez. A gente tava pensando sobre ela aqui, né, amigo? É uma mulher linda. É uma mulher independente. Maravilhosa. Tem uma filha maravilhosa também. Merece. Difícil mesmo vai ser aprender a falar o sobrenome dela, mas você vai conseguir. Groalski. A gente vai fazer aqui um aplicativo do namoro pra você, Jaque. Ele já tá mandando mensagem. Fica nessa. Reinaldo Janikini reclama da falta de acolhimento por parte da comunidade LGBTQIA+. LGBTQIA+, né? Faltei alguma letra? Não. Relembra ser pansexual e fala sobre críticas ao desempenho como drag queen em peça. Achei chato você falar, sabe? Achei de uma banalização, assim, uma... Eu achei, assim, que não cabia. A crítica que ele fez foi muito... Ele generalizou demais. Gostei não. Eu não acompanhei. A única coisa que eu acompanhei é que ele tá ensaiando pra caramba. É, eu vi que tá lindo. A Priscila, rainha do deserto, que tava junto com o Diego. O Diego Martins, maravilhoso também. Você dança muito. A apresentação tá maravilhosa. Só achei a crítica um pouquinho errada no tom. Eu passo o pano porque eu te amo. Ex-BB Nizam aproveita dia dos namorados para compartilhar vídeo explícito em plataforma de conteúdo adulto. É a primeira vez que o ex-brother divulga esse tipo de conteúdo mais explícito para os assinantes do seu perfil. Bom, não caiu nada por aqui. Vocês já receberam? Eu não vi. Não, peraí. Eu vi uma coisa no Twitter. Eu não vi nada, não. Era assim, era um tipo de varal. Mas eu não vou poder falar isso, né? O resto vocês procuram aí. Eu não sei se é esse vídeo que saiu, que vazou e saiu agora. É, porque tá dizendo que é um vídeo novo. Que é o primeiro, né? Que é o primeiro. Não, não sei. Ainda dá tempo? Eu vou fazer a minha também. Eu não vi nada. Essa plataforma aqui não paga bem, mas a outra paga. Entendeu? Aí, eu vi esse vídeo do varal. O Céu já tá dizendo que viu. Não, vazou, gente. Aquela aplicativa lá vermelha. Acho que é uma coisa de algoritmo, né? Porque essas coisas não chegam pra mim. Só chega pra mim coisinhas de criança, bichinhos, coisas de escola, de scrapbook. É o famoso quem procurar. É. Não, mas essa vez eu não procurei, não. Foi um comentário assim, não acredito que vocês colocaram um vídeo divisando a minha timeline. E aí... Aí a pessoa compartilhou e caiu na sua. Ah, entendi. Então, ninguém na minha fez isso. Não façam isso. Não façam, não façam. Aí, eu acho que deve ser o mesmo vídeo, porque eu acho que é o primeiro conteúdo dele. Eu não entendo isso, porque pra mim, às vezes, perde a graça. Depois que vi, faz mais o quê? Vai vestir uma cueca de elefante pra ficar mais interessante? Alguém que consome esse aplicativo, por favor, me diga qual é, assim, o quê que tem? Os assuntos eu não me manifesto. Agora vamos pra notícias dos globais. Também que você falou, tem assuntos que eu não me manifesto. Já que o nosso convidado foi embora, vamos continuar por aqui. Após Léo Dias divulgar a suposta lista de exigência de K-1 Raymond para namorar uma mulher, menina Luana Piovani critica o ator. Isso é um blefe em forma de boy. Por fora, bela viola. Por dentro, um pão bolorento. Gostei da rima. Luana, você é uma diva. Achei maravilhosa. Você é sempre pontual. Sabe, você tem o meu amor, meu coração. Não, ela também tem. E eu sou uma menina pobre. Eu te amo, Luana. Em relação à fofoca. É, com relação ao K-1, cara, gosto é que nem bunda, né? Cada um tem o seu. E é muito difícil falar do gosto dos outros. Mas você viu a lista? Eu vi, eu vi. E o que você achou da lista? Alguma das coisas da lista dele também estão na minha lista. Tipo, por exemplo, uma pessoa mais caseira. Eu também gosto de uma pessoa mais caseira. Quem for festeiro comigo, rala. Porque eu não vou pra festa. Você vai fazer pra festa sozinha, eu vou ficar em casa no meu vinhozinho aqui. Eu sou fina, maravilhosa. Então, acho que são questões de gostos. Mas a Luana sempre arrasa. Estamos com você, Luana. Estamos com você, Luana. Independente, pode criticar. Independente do gosto. É, não, você tem o meu aval pra tudo. Pra tudo. Colunista afirma que Sophie, Charlotte e Xamã estariam vivendo um romance nos bastidores da novela Renascer. Segundo o jornalista, o relacionamento teria começado após caronas dadas pela atriz ao rapaz após as gravações. Será que é verdade isso? Mas pra começar esse negócio de carona, eu ainda não acho... Ninguém me ofereceu carona que ia entrar pra Niterói, não, tá? Também acho que tem uma questão de quilometragem válida pra carona. Mas aí pode ser que a carona já seja um... Você quer ser paquerada? Não, a questão é paquerada. Acho que ninguém quer ir pra Niterói. Já começa por isso. É grave, grave. Eu adoraria fingir ser paquerada pra ganhar carona, mas... Nerva ali, Niterói, ninguém quer. Ninguém tá querendo. Mas em relação ao casal, acho dois bonitos, tá? Eles são lindos. Acho dois, ela acha ali que dá um médio. E eles fez o ranking aqui também ontem, né? Ih, saiu ele. É, eu escolhi, você escolheu o Baco. É, eu escolhi a geladeira, mas eu posso escolher... Hoje eu posso escolher o Xamã. É, o Xamã passando por aqui, ele é um gato igualzinho. Xamã, você é lindo, maravilhoso. Não é que é o governador, não sei o que, lá da conta do desconto, da passagem do... Ah, não, ele anda muito de ônibus, o Xamã. Por isso que ela deu... Carona. Não, por isso que ela deu carona. Por isso que ele anda muito de ônibus. Nas músicas dele, ele sempre pede. Só dá a passagem pedindo. O governador dá a passagem. É, governador, olha o que você tá fazendo, menino. Ele tá juntando. Ih, é verdade, então o governador, um beijo. Continue, não ajude na passagem. Não, a gente quer chipar. Não, amiga. A gente quer chipar a Sophie Charlotte. Não, o Flora Carinhado sofre com o preço da passagem. Mas o Xamã agradece, porque, olha, deu ele e Sophie Charlotte. Gostou da nossa seleção de notícias de hoje? Então comenta, curta e se inscreve no canal. E não perca também o Na Cama com Pitanda, de segunda a sexta, 8h30 da noite, no Multishow. Beijo, até mais. Até o próximo programa.